Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda a novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, meninas, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. Hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato, lindo, bonito, uma técnica bem legal que eu já mostrei como fazer aqui, mas estou mostrando de novo. Tem sempre gente nova, né, chegando no canal. Essa é a técnica do zigue-zague sem utilizar réguas, tá? Existe uma régua específica para fazer essa montagem do zigue-zague. Só que nós vamos fazer hoje sem utilizar réguas, só com medidas. E você vai fazer, você vai ver que é super fácil de fazer só com dobraduras de papel, de tecido, tá? Ó, o efeito é super bonitinho, dá para fazer esse tipo de barrado em cortina, dá para fazer esse tipo de barrado em toalhas de mesa, dá para fazer esse tipo de barrado até em camiseta. Então eu espero que vocês gostem dessa técnica, que utilizem dela para aguçar a sua criatividade, faça cada vez pano de prato mais bonito. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao seu material, à sua arte, aos seus projetos, né, que vocês vão fazer. Ó, um beijo, um queijo, vamos trabalhar meninas! Então gente, para fazer esse nosso pano de prato, é óbvio que nós vamos precisar de um tecido para pano de prato. Eu compro o meu, você vai comprar o seu do jeitinho que você costuma comprar aí na sua casa. O meu eu compro ele a metro, a cada metro do tecido, eu faço dois, eu corto ao meio e transformo em dois tecidos para pano de prato, tá? De 50 por 70, porque ele geralmente tem de orelha a orelha 70 centímetros. Nos 50 eu faço a bainha, uma bainha bem fininha, e ele cai para 47 centímetros, ok? Então, o tamanho padrão dos meus panos de prato é 70 por 47, beleza? Quem acompanha aqui o canal já sabe, já viu, mas eu tenho que falar, porque tem muita gente nova chegando, que eu faço o barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado, que eu chamo barrado principal, que é o que nós vamos fazer hoje, é aquele barrado mais bonito, gente, o barrado que chama a atenção e o olhar da cliente. Na outra extremidade eu faço um barrado de acabamento, que eu chamo barrado secundário. Ele é um barrado mais estreito, que tem um elozinho de tecido na beirada para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Se você vai comercializar, eu sugiro que você faça, porque além dele ser útil na cozinha, ele agrega valor à peça, tá? E ela não vai encontrar no mercado um pano de prato que tenha isso, provavelmente não. Então, é o diferencial do seu trabalho. Para fazer esse nosso barrado, que vocês já viram a foto, nós vamos precisar de uma pequena base para colocar o zigue-zague. Essa base nós vamos fazer com tecido de tricoline, tá? Tecido de algodão. Então, que no comprimento ele vai ter 6 centímetros. E na largura ele vai ter 3 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato. Então, no caso do meu, ele vai ter 6 por 50, tá? Aí vai depender da largura do seu pano de prato. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar essa base aqui. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo pano de prato tem uma coisa chamada orelha. Todo tecido, na verdade, que a gente compra, nas laterais ele tem uma orelha. Orelha é o acabamento do tecido para que ele não desfie na bobina. E essa orelha, ela tem furinhos, ela tem nó. Então, se você não tirar a orelha, quando você virar o seu barrado, ela vai ficar aparecendo no avesso. Se você vai comercializar, isso não é legal, tá? Então, o que acontece? Também se você tirar a orelha toda, também se você tirar a orelha toda, você vai estar tirando a proteção do seu tecido. Então, nós vamos cortar aqui a metade da orelha, porque a outra metade que vai ficar, vai ficar embutida dentro do nosso barrado, tá? Então, nós vamos tirar só a metade. A minha orelha, ela vai daqui para lá. Eu vou cortar aqui a metade dela. Tá? Com o tecido do pano de prato, com o avesso para cima, nós vamos colocar aqui o tecidinho do barrado. E vocês podem observar que aqui o meu barrado, ó, eu peguei uma extremidade do tecido, passei e vinquei um centímetro. Nós vamos colocar ele aqui também, ó. Tá? E vamos também com o avesso para cima, observando que tenha um centímetro e meio de cada lado sobrando, nós vamos alfinetar. Alfinetado, nós vamos fazer aqui, ó, um pezinho de máquina, com retrocesso no início e retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, o pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Se você quiser saber mais como fazer, já tem uma aula aqui no canal de pé de máquina. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E vai aparecer um cardizinho aqui em cima. É só clicar, já vai direto para a aula. Eu não, acho que eu não falei, não comentei, mas, ó, se você quiser aprender a fazer esse barrado secundário, se você estiver afim de aprender a fazer esse tipo de bainha aqui, já tem um vídeo também com essas técnicas, que é três dicas de acabamento para pano de trato, tá? Uma aula bem legal. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardizinho também aqui em cima, tá? Gente, é só clicar, já vai direto para a aula. Conhecimento é poder, então, é conhecimento gratuito. Desse jeitinho aqui, ó, costuradinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar esse nosso barrado lá para frente, tá? Nós vamos acertar ele bonitinho aqui, alfinetar. Mas, para ter facilidade na hora de dobrar, que eu sei que muitas meninas têm dificuldade de não aparecer o tecido branco aqui, de lá atrás não ficar aparecendo tecido estampado, a melhor forma, gente, é perder um tempinho no ferro, tá? Então, nós vamos passar, você pode passar ou vincar assim com a unha. Essa costura aqui, aberta. Ó, desse jeitinho aqui. Nós vamos fazer agora uma costura em toda a volta desse barrado, tá? ponto de pês-ponto mesmo, você vai ver que ele vai ficar muito parecido com isso aqui, só um pouquinho maior, porque eu utilizei um centímetro a mais para fazer ele, tá? Tchau, 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 tchau. E vai ficar assim, ó. Essa é a nossa base, tá? Como vocês podem ver aqui, eu optei por utilizar na linha que vai na agulha, uma linha cobre, porque ela fica bem com esse tecido que é o tecido amarelinho claro e ela também fica legal com o tecido preto, tá? Então, essa é mais prática. A linha de baixo, gente, sempre a linha da bobina, sempre vai ser branca porque o tecido é branco, o tecido de baixo. Então, é assim, nós vamos fazer o zigue-zague. Esse aqui é o zigue-zague, tá vendo? Ó, esse aqui é o zigue-zague que nós vamos fazer. Eu vou pegar o outro tecido para a gente fazer o outro, só para adiantar, eu fiz uma primeiro. Então, é assim, é primordial que você saiba escolher o seu tecido. Você não precisa ter uma variedade de tecidos na sua casa, mas você precisa saber escolher, né, a compor, fazer uma composição legal. Por exemplo, o primeiro tecido que a gente escolhe sempre é o estampado. Aí eu falei, eu pensei comigo, vou fazer a primeira, a minha primeira, o meu primeiro zigue-zague vai ser com esse tecido aqui escuro, que tem as pimentas. A partir do estampado é que eu vou selecionar os tecidos complementares. Eu quase nunca utilizo dois tecidos estampados ao mesmo tempo. Eu sempre utilizo um tecido com desenho, que é o estampado, e outros tecidos de composição, que são os poais, que são as bolinhas, a poeirinha, o chevron, listras, tá? Então, é o liso. Então, é assim, eu destaquei esse tecido aqui para fazer um zigue-zague. Aí eu decidi que aqui eu tenho pimentas amarela, cor de abóbora e vermelha. Então, eu decidi fazer o outro zigue-zague nessa cor aqui, vermelha, que compõe bem. Aí eu decidi, como tem que ter uma basezinha, eu falei assim, a base eu vou fazer amarelo, que é uma cor clara e que vai destacar tanto preto quanto vermelho, beleza? Organizei, decidi o que eu queria. Então, agora nós vamos fazer o nosso zigue-zague, tá? Para compor a peça. Esse zigue-zague, gente, ele fica bom em qualquer barrado, de qualquer coisa. E ele é muito fácil de fazer. Então, é assim, primeira coisa, eu vou precisar de um tecido de 20 por 50. Por que 20 por 50? No comprimento, ele vai ter sempre 20 centímetros, independente do tamanho do lugar onde você vai colocar o seu barrado. Ele vai ter sempre 20 centímetros, tá? Agora, a largura dele vai depender da largura de onde você vai colocar o seu barrado. Nesse caso, eu estou fazendo para colocar no meu pano de prato, que tem 47 centímetros. Então, eu não posso colocar ele com 47 centímetros. Por quê? Eu tenho que colocar esse tecido, tem que ser múltiplo de 5. Então, ele tem que terminar em 5 ou em 0, tá? Se eu tenho 47 centímetros, eu vou puxar para mais, porque senão vai ficar pequeno. Então, eu vou puxar o 47 para o 50. Por isso, ele tem 50 centímetros aqui, tá? Porque nós precisamos de múltiplos de 5, porque a marcação vai ser de 5 em 5 centímetros, ok? Então, é isso. Se o seu barrado tem 50 centímetros, beleza. Se o seu pano de prato tem 50 centímetros, você faz 50 mesmo. Se tem 52, você faz com 55. Sempre puxando para cima e múltiplos de 5. Dito isso, vamos aqui ao nosso pano de prato. Nosso barrado, né? Nosso zigue-zague. Para fazer esse zigue-zague, nós vamos precisar de ferro, é essencial. Você vai, você sabe que aqui, ó, nós temos uns 20 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui, ó, dobrar o meio, passar e vincar. Tá aqui vincadinho. Acho que dá para ver, né, gente? Não, não dá. Já vi que não dá. Então, não tem problema, não. Eu vou riscar aqui, mas vocês podem só vincar, tá? Eu vou riscar, porque estou vendo que não está aparecendo na... Não está aparecendo na nossa... Não está aparecendo na câmera, eu acho. Ó, está aqui. Acho que agora está aparecendo, né? E risquei ao meio. Então, isso quer dizer o quê? Como aqui tem 20 centímetros, nós dividimos. Aqui tem uma faixa de 10 e outra faixa de 10, correto? Aqui, no meio, nesse risco do meio, nós vamos fazer uma marcação de 5 e 5 centímetros. Aqui nessa marca do meio, tá? 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e aqui 50, beleza? Então, nessa marcação do meio. Nessa ponta e nessa, exatamente a mesma coisa. Vamos marcar de 5 em 5 centímetros. Aqui, ó, gente. Está todo marcadinho. Acho que dá para ver, né? Eu marquei desse lado aqui de 5 em 5 centímetros. Desse daqui também e no meio, tá? A marcação do meio é muito importante. Então, o que eu vou fazer? Nessa parte, nessa, nessa parte aqui de 10 centímetros, eu vou riscar aqui, ó, 5 centímetros e riscar. Tá? Primeiro eu vou marcar toda essa daqui. Eu sempre vou riscar 5, pular esse 5 e passar para esse, tá? Então, risquei esse 5, no 10 eu pulo e no 15 eu risco. Até o meio, tá, gente? Ó. Pulo, passo para cá. Pulo, passo para cá. Pulo, passo para cá. Pulo, passo para cá. Sempre vendo isso aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem direitinho aqui, ó. Eu vou colocar a minha régua em cima do pontinho e a outra ponta da régua em cima do pontinho do meio. Aí eu vou ter certeza que vai ficar retinho, certinho, tá? É muito importante. Tá aqui. Então, você vai observar... Você vai observar que aqui tem 5 e aqui tem 5 sobrando e tem 1, 2, 3, 4 quadrados. Beleza? Na parte de baixo, o que que eu vou fazer? No meio, tem os pontinhos, correto? Todo pontinho do meio que não tiver um risco para lá, eu vou fazer um risco para baixo. Sempre nivelando um pontinho de cima com um pontinho de baixo, para ficar bem certinho. E sempre só até o meio, tá? Todo pontinho que não tiver risco para lá, eu vou riscar para baixo. Nesse caso aqui, como é 50 centímetros, você vai observar que embaixo tem 2, 4, 5 quadrados de 10 centímetros, tá? O que que nós vamos fazer agora? Todas essas listras aqui, nós vamos cortar até a metade onde ela para, beleza? E vai ficar assim, ó, gente, tá? Sobrando 5 centímetros de cada lado e o restante quadrado de 10, beleza? Quadrado de 10 por 10. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dobraduras nesses quadrados aqui. Você pode perfeitamente utilizar o alfinete e só o ferro para fazer isso. Mas eu prefiro utilizar a cola de tecido, que a cola de tecido vai deixar o seu trabalho firme, com acabamento perfeito. Vai ser muito mais fácil para você. Cola de... cola pano, gente, compra uma de uma qualidade legal. Essa aqui tem uma qualidade legal. É aquela marca que tem muita tinta de tecido também. E eu comprei, acho que, a R$11,00, esse potinho aqui, tá? Então, ela é fácil, tem um bico aplicador perfeito. Aqui, ó, vamos mostrar agora como é que vai ser essa dobradura. Ó, aqui nós temos um quadrado. Nós vamos pegar da ponta e trazer para cá, tá? A gente sempre vai pegar da ponta e trazer para cá. Então, eu já vi que as pontinhas que vão ficar, que vão precisar de estabilizar ou com o alfinete ou com a cola, é aqui e aqui. Correto? Deixa eu passar para vocês verem. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Então, o que que eu vou fazer? Então, eu sei que em cada quadrado eu vou passar cola aqui, ó. Na base do quadrado. E na lateral. Aqui eu não preciso passar porque já é a dobra do tecido, tá? Ó, desse jeitinho aqui. E isso eu vou fazer em todos os quadrados. E vai ficar assim, tá? Esse modelinho aqui. A mesma coisa, gente, nós vamos fazer de novo. Só que no caso aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui. Ó, pegar a ponta e dobrar de novo, tá? A mesma coisa, a mesma dobradura, tanto embaixo quanto em cima. Então, ao dobrar, ó, deixa eu dobrar e passar para mostrar a vocês. Ao dobrar, eu vou perceber que eu vou ter que passar cola aqui e aqui. A mesma coisa aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Então, sobrou o que? As laterais. Essa lateral, gente, a gente só vai fazer isso aqui, ó. Juntar essa lateralzinha aqui, ó. Nivelar aqui. Deixa eu aumentar para vocês verem direitinho o que eu estou fazendo. Ó, vai puxar a pontinha e vai deitar ela. E ela vai ficar assim, ó. Deixa eu, acho que do outro lado fica melhor para vocês verem. Aqui, ó, gente. Tá vendo aqui? Vocês vão puxar e vão deitar essa lateralzinha nessa lateralzinha aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Tá? E assim vocês vão complementar o restante do zigue-zague. Ó, desse jeitinho aqui. Então, aqui eu vou fazer a colinha. Ó, aqui não precisa, que é a dobra. A cola vai vir aqui. Tá vendo aqui? Aí, ó. Dobrou. Passou. E vincou. O outro lado, a mesma coisa. Assim, esse aqui é o avesso. Quando você virar a frente para cima, você vai ver que nas laterais vai sobrar o avesso. Ó. E aqui você vai cortar. Vai tirar só o avesso que está para fora. Ele vai ficar certinho de um lado e de outro, ó. Mesma coisa desse lado aqui. E tá prontinho o nosso zigue-zague vermelho. Do mesmo forma que eu fiz o meu zigue-zague de pimenta. Aí, tá aqui, ó. O nosso barradinho já feito, né? Aquele barrado mais simples. E os nossos dois zigue-zagues. Você vai escolher a melhor forma de fazer o seu zigue-zague, tá? De onde colocar. Você pode colocar aqui em cima. E fazer, ó. Tipo um trançado aqui em cima. Deixando essa partezinha embaixo. Você vai escolher a melhor forma. Beleza? De fazer o seu... De colocar, né? O seu zigue-zague. Você pode escolher fazer assim, ó. Ele... Ele cruzado. Enfim. Você vai escolher a melhor forma para você organizar. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Eu vou colocar o meu aqui em cima. E eu quero ele, assim, ó. Com as pontinhas. Nivelando a costura que eu rebati, tá? Vai ficar tudo na mesma altura. O meu eu vou colocar assim, tá? Com esse tecido estampadinho para cima. Gente, isso vai do gosto da artesã, tá? Melhor forma de colocar. Então, primeiro eu vou estabilizar o de baixo. Você pode estabilizar, é o que eu falei. Você pode estabilizar ele. Com alfinetes ou com a cola pano. Eu prefiro sempre a cola pano. Porque nesse caso, eu acho que fica muito mais... Muito mais prático. Aqui eu dobrei ao meio o meu pano de prato. Ele tá aqui ao meio, tá? Então, eu sei que o meio da minha trança é aqui. Nesse gominha aqui de cima. Então, pra centralizar é só fazer isso. Aí você vai ver, vai centralizar direitinho o seu também, tá? Ó, eu vou até o fim, tá? Pra ela não sair daqui. Aí eu viro, passo a cola. Aqui, nessa beiradinha aqui, ó. Eu vou dobrar. Rente ao tecido, vê até onde vai. Rente ao tecido. Corta o excesso. Aqui, tá? E deixa ela dobradinha assim. Tá? Só aqui, você pode ver que já tá bem grudadinho. É claro que nós vamos fazer um caseado na beirada. Porque... Pra dar segurança, né? A peça. Como nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse... Colocar essa nossa... Essa nossa... Essa nossa... Nossos zigue-zague por cima. E a gente fazendo isso. Pra casear depois. Vai ficar muito chato. Caseia aqui. Aí para. Aí caseia aqui. Então, o ideal é fazer o quê? Estabilizou esse zigue-zague? Caseia todo ele de um lado, de outro. Costura aqui na lateral. Aí depois nós vamos fazer o mesmo trabalhinho aqui. Importante. Ah, Glácia, não tem um ponto de zigue-zague. Não tem problema. Tem um ponto de pês-ponto. Aquele ponto mais largo. Faz ele com uma linha de bordar. Coloca a linha de bordar na sua máquina. Que vai ficar tão bonitinho. E tá aqui, gente. Olha. Prontinho o nosso barrado. Todo em zigue-zague. Dá pra fazer vários desenhos com essa técnica. Vale a pena você aprender. Olha. Super bonitinho, gente. A traseira dele fica toda embutidinha. O efeito super bonitinho. Não precisa de pete-aplica. Não precisa de mais nada. É um pano de prato fácil de fazer, como vocês viram. Dá pra qualquer iniciante fazer. Aqui eu utilizei o ponto decorativo, porque eu tô explorando as possibilidades da minha máquina. Mas vocês podem fazer perfeitamente com o ponto de pês-ponto. Em toda a volta desses zigue-zagues, tá? Vai ficar super bonito. Pra venda, a minha sugestão de preço é de 15 a 20 reais. É claro que vai depender muito da região onde você mora. Vai depender muito do valor do material que você compra, tá? E do nível social, nível econômico dos seus clientes. Mas, gente, vale muito a pena fazer, porque agrega valor. Esse tipo de barrado chama a atenção. E como vocês viram, facílimo de fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todas. E até a próxima aula, se Deus quiser.